Temos aqui o nosso ambiente de trabalho que simula um ambiente residencial onde nós iremos fazer a nossa instalação elétrica passo a passo. Inicialmente, nós iremos aprender como se faz a ligação de um interruptor simples para acionar uma lâmpada incandescente. Temos aqui o material que necessitamos para que seja feita a distribuição da fiação elétrica. Podemos ver aqui a lâmpada, o interruptor simples, o bocal ou receptáculo, o nosso quadro de distribuição e os condutores que iremos utilizar para interligá-los. Inicialmente, vamos posicionar nossos equipamentos para que seja feita a distribuição da fiação elétrica. O nosso quadro de distribuição irá ser posicionado nessa parede da direita. O nosso interruptor simples será posicionado nessa parede da esquerda. O receptáculo será posicionado aqui ao centro e é onde nós iremos inserir a lâmpada. Pronto. Então, temos aqui posicionado nossos equipamentos e os condutores que irão interligá-los. Vamos agora conhecer um pouco mais de cada equipamento que nós iremos utilizar nessa instalação. Observe que a mãozinha está indicando que, no detalhe, nós estamos vendo tipos de quadro de distribuição que estão disponíveis no mercado nacional. Na sequência, nós vemos variados tipos de receptáculos que possuem uma rosca interna padronizada e que irão receber lâmpadas com roscas que se adequarão a esse tipo de receptáculos. Na sequência, nós estamos vendo os tipos de lâmpadas que serão objeto de maiores detalhes em outra oportunidade. Agora, temos disponibilizados diversos tipos de interruptores simples que, como já aprendemos anteriormente, são chamados assim por possuírem apenas uma tecla de acionamento. E, por fim, os rolos de fios, como são distribuídos para o mercado consumidor. Vamos iniciar, efetivamente, nosso aprendizado posicionando o primeiro fio da nossa instalação. Vimos, no início, que o nosso quadro de distribuição possui um barramento trifásico que, consequentemente, dispõe de fases e neutro que usaremos na nossa distribuição. Vamos alimentar uma lâmpada de 127 volts. Então, o nosso primeiro fio a ser posicionado será o fio fase. Esse fio fase vermelho vai direto do quadro de distribuição ou de uma rede que esteja passando dentro da residência para o interruptor. Nós podemos ver aqui que o fio sai diretamente do quadro para o interruptor. As ligações nós iremos ver posteriormente. Então, agora nós iremos posicionar o próximo fio que é o fio neutro a partir do quadro de distribuição. Pronto. Você vê que saímos aqui com o fio neutro do quadro de distribuição direto para a lâmpada. Por fim, vamos posicionar o fio de retorno que nada mais é do que a fase que está interrompida até que o interruptor seja acionado. O fio de retorno sai do interruptor e vai diretamente para a lâmpada. Vamos ver agora como são feitas as ligações nos equipamentos. Inicialmente, vamos tirar nossa alimentação elétrica a partir do quadro de distribuição. Como você pode ver aqui o fio neutro foi ligado a esse barramento aqui que é um barramento de neutro aqui tem um fio que vem da rua que está ligando o barramento de neutro e o fio fase será ligado a um disjuntor monofásico que fará a proteção do circuito e ambos os fios irão para o circuito externo. Então, eles estão saindo aqui para o circuito externo como pudemos ver quando posicionamos os condutores. Agora, vamos ver como é feita a ligação no interruptor. O fio fase será conectado a um dos lados do interruptor e o fio de retorno será conectado a outra extremidade. O bocal ou receptáculo receberá o fio neutro que vem do quadro de distribuição e o fio de retorno que vem do interruptor. Está pronta a nossa instalação. Agora, vamos testá-la. Ok, funcionou perfeitamente. Vamos testá-la mais uma vez. Pronto, agora nós estamos aptos a fazer esse tipo de ligação em qualquer local. Então, vamos訪 Custom em qualquer lugar. Obrigado.